Bem, PEMOC significa Plano de Manutenção, Operação e Controle. Trata-se de um conjunto de ações planejadas com o intuito de manter, operar e controlar algum sistema, em nosso caso, ambiente climatizado de uso coletivo. Então, é um plano, é um planejamento, houve um planejamento onde surgiu um plano. Esse plano tem que ser feito por um responsável técnico, tem que ser registrado no CREA, tem que ter uma notação de responsabilidade técnica, uma arte, e esse técnico tem que ser um engenheiro mecânico, principalmente no Rio de Janeiro, onde o GEM não permite que outro profissional seja o responsável pelo PEMOC. E qual é a finalidade do PEMOC? Por que do PEMOC? O PEMOC tem duas finalidades. Uma é a manutenção propriamente dita, com o objetivo de manter, como nós já vimos lá, um equipamento funcionando corretamente, sem problema, que consiga dar o seu melhor. Então, como eu falei, é manter os equipamentos de sistema de climatização em condições de desempenhar suas funções adequadamente. A outra finalidade em cima da manutenção é manter limpos os equipamentos de sistemas, tais como bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dúvidas, de forma a evitar difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno, utilizando-se de produtos biodegradáveis registrados na angústia. E é interessante que, em cima dessa finalidade, que nós, mecânicos de refrigeração, mais nos preocupamos. A gente quer saber muito de manter o equipamento funcionando perfeitamente. E mantemos ele, tentamos mantê-lo sempre limpo. Agora, só que a outra finalidade, muitas das vezes, a gente deixa passar, que são o quê? A finalidade de controle. Um é controlar a temperatura, avisando o composto pérdico. E a outra é avisar a qualidade do ar. Bem, para que eu tenha uma qualidade do ar boa, eu preciso ter uma renovação, uma filtragem e uma análise sempre desse ar, para que a gente possa ver como é que está a renovação e a filtragem. Bem, sobre a renovação. Nós temos que preservar a captação do ar externo, livre de fontes poluentes externas, que apresentem riscos da saúde humana e dotá-la no mínimo de filtro classe G1. Bem, isso aí, é claro, isso aí geralmente é o engenheiro, é o projetista que fez, mas nós temos que estar atentos. A renovação de ar é para substituir o ar contaminado de um ambiente, é manter o ar o mais puro possível. Então, é óbvio, se ele estiver sendo captado em um ambiente onde está pegando muitos odores, pegando muita poeira, pegando muitos odores de lixo, isso aí, em vez de estar renovando, vai estar contaminando. Então, muito cuidado aonde está sendo pego esse ar exterior. Uma outra exigência da portaria é que deve ser restringir a utilização do compartimento, onde está instalada a caixa de mistura do ar de retorno e o ar de renovação, ao uso exclusivo do sistema de climatização. Não utilizar no mesmo compartimento, materiais, produtos ou utensílios. Isso aqui é o que nós mais observamos no nosso dia a dia. A casa de máquina, os condicionadores de ar, são verdadeiros depósitos, onde os próprios clientes guardam materiais de limpeza, materiais de produtos de venda e isso tudo é altamente prejudicial à qualidade do ar. Principalmente material de limpeza, onde tem poeira, onde tem odores, não pode a portaria, que nós vamos falar mais na frente, proíbe essa prática. E sobre a renovação de ar, garantir adequada taxa de renovação de ar de interiores de ambientes climatizados, ou seja, no mínimo de 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Bem, isso aqui, o projetista, quando faz o cálculo de carga térmica, faz o projeto, ele sabe disso, ele determina isso. E ele sabe que a entrada de renovação de ar, ela tem que ter um registro para que possa ser controlado esta vazão. Só que nós, mecânicos, muitas das vezes, o que nós fazemos? Quando a gente percebe que o ar que está entrando por esse duro está muito quente e que está atrapalhando o rendimento do equipamento, aí a gente vai e fecha essa renovação. Não pode, não deve, não é permitido. Se a visa fiscalizar e verificar isso, vai multar o cliente por conta da nossa empresa. A outra finalidade, a outra maneira de manter a qualidade do ar, é a filtragem. Então, deve-se utilizar, no mínimo, filtros classe G3. Verificar periodicamente as condições físicas dos filtros, mantê-los em operação e substituí-los quando necessário. Verificar e eliminar a entrada de ar falso nos condicionadores de ar. E o que seria a entrada de ar falso? É todo o ar sucionado pelo ventilador? Obrigatoriamente, ele deve passar pela serpentina e, obviamente, pelo filtro que está antes da serpentina. Então, todo o ar que é sucionado pelo ventilador, que não passa por esta serpentina e, portanto, pelo filtro, é considerado entrada de ar falso. Como, por exemplo, eu posso dizer um furo na tampa, uma tampa mal vedada. E digo mais, um pequeno furo na tampa vai provocar uma vazão muito alta porque não tem dificuldade nenhuma para o ar passar, enquanto que, na serpentina, o ar tem dificuldade. Por menor que seja esse furo, vai prejudicar e muito o rendimento do equipamento. E, além de prejudicar o rendimento do equipamento, o ar não vai ser filtrado, portanto, não vai contribuir com a qualidade do ar. Efetuar a limpeza interna dos dutos. Este serviço, geralmente, é executado por empresas especializadas. A frequência dessa limpeza dos dutos geralmente é determinada por leis estaduais. No Rio de Janeiro, a Lei Estadual 4.192 determina que a limpeza dos dutos de ar condicionado deve ser feita anualmente. Então, anualmente deve ser feita a limpeza interna dos dutos. Análise físico-química do ar. Ela é baseada na resolução 9 da Anvisa. determina padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo. Deve ser efetuada semestralmente por laboratório especializado. Não deve ser feita pela mesma empresa responsável pela manutenção. Até porque, esta análise, este exame, é que vai determinar se a manutenção está sendo bem executada ou não.